Música Cumprimento você meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga aqui na TV Mais para esse momento de bênção e de alegria no Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 13 de 54 a 58 Naquele tempo, voltando para a sua terra, Jesus ensinava as sinagoga deles de modo que se malavilhavam e diziam De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Então, de onde lhe vem todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse Não existe profeta sem honra a não ser em sua terra e em sua casa. E Jesus não fez aí muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Nesse trecho do evangelho nós vemos como Jesus vai à sua terra Mas os seus parentes, ao invés de ouvi-lo E os seus amigos conhecidos Ficam todos escandalizados E dizem Mas olha, suas irmãs, seus irmãos Eram os primos de Jesus que moravam tudo ali em Nazaré, né? Então Jesus é desprezado na sua terra Ficam perguntando Mas aonde ele aprendeu tudo isso? Por quem que ele pensa que ele é Para vir nos ensinar e falar tão bonito assim? Olha só a sua origem Simples Não olham a sabedoria que Deus lhe deu E nem as obras boas que ele fazia Ficavam no detalhe da sua origem pobre e simples Isto tudo se chama preconceito E nós temos muitos preconceitos na nossa sociedade Se a pessoa é pobre E estuda Chega a se formar para médico Fica sempre aquele pé atrás, né? Não acreditando que ela é capaz E isto é muito mal E atrapalha muito o relacionamento das pessoas Jesus foi vítima de preconceito E nós devemos tomar muito cuidado Para não sermos nós também preconceituosos Julgando, condenando Colocando defeito E não vendo a pessoa E ficando só nos rótulos Nos detalhes A origem dela é pobre Ela é isso, é aquilo E não vê o bem que a pessoa faz Ou coisas boas que ela faz Não parte do bem para emitir um juízo Parte de alguma coisa que nem na verdade é negativo Que essa palavra de Jesus nos alerte Para não sermos preconceituosos E quero hoje fazer um convite a você Meu irmão, minha irmã Amanhã nós teremos às nove horas Na Igreja Matriz de Santo Antônio Na Vila Alpina A ordenação de cinco padres da nossa diocese De Santo André Você está convidado Fique com Deus Com a sua graça E a sua bênção Amém A Igreja Matriz